Seis meses de saudade, muita saudade. Lembranças, lembranças boas. É uma criança, né? Luiz César Ferreira tinha só 12 anos quando foi assassinado. Ele foi estrangulado e teve o corpo jogado em uma fossa. O autor do crime, identificado como Everaldo Cordeiro de Neves, de 21 anos, está preso preventivamente no centro de detenção provisória. Ele só foi encontrado na última quinta-feira, seis meses depois do crime. Quando eu fiquei sabendo que tinham pegado o assassino dele, eu fiquei muito feliz. Não confessou o crime, permaneceu em silêncio, não forneceu nenhum detalhe. Depois de encontrar Everaldo, a polícia passou a investigar o envolvimento dele em crimes sexuais envolvendo outros menores. Por se tratar de uma pessoa perigosa, a polícia acredita que ele deve ficar preso até o julgamento. Pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver da criança, ele pode pegar até 33 anos de prisão. Então, o sujeito, se for colocado em verdade, e não o Ferreira ocorrerá, ele, certamente, vai fugir e, inicialmente, será localizado novamente. E o Poder Judiciário tem que ter o conhecimento disso. Luiz César Ferreira foi assassinado em março desse ano. O corpo dele foi encontrado em estágio avançado de decomposição dentro de uma fossa, ao lado da casa da avó. Foi necessário o exame de DNA através da arcada dentária para fazer a identificação. Ficou com a minha irmã, depois ficou comigo. Aí aconteceu essa tragédia aí, que aconteceu. Que, para mim, está sendo difícil. Às vezes eu lembro dele. Até hoje está ali, a cama dele está ali. Uma coisa assim que não tem como explicar. Só quem está passando por isso é que sabe. Você está aqui mesmo.